Música 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 A ponte desiste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste e vivo estás A ponte desiste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste e vivo estás A ponte desiste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está O céu te adora, proclama a sua glória, pois ressuscitaste e vivo estás Música 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 Música